Doutor Ives, o senhor que já viu decisões de todo tipo aí, o que o senhor achou dessa? E eu pergunto também, já para o doutor Ives, e vocês comentam em seguida, se foi nesse momento que a Lava Jato, na prática, acabou. A impressão é que ela acabou na prática nesse momento. E é interessante, eu gosto muito do Fachin, é meu confrade, na Academia Brasileira de Direito Constitucional, cuja sede é Curitiba. Mas há um dado interessante. A primeira coisa, nós três somos professores universitários, e que um aluno de direito sabe o que um juiz faz quando recebe um processo, é saber se ele é competente ou não para julgar aquele processo. Qualquer aluno de direito, eu estou falando daqueles que estão começando, sabem que para começar a gente tem que saber, porque só se ele souber que ele é competente, é que ele continua o processo. Essa alegação foi feita, foi afastada. Três desembargadores da melhor qualidade do TRF. Mas o presidente, que na época era o Thompson Flores, que apesar de não poder julgar, fez questão de se manifestar, dizendo que as decisões tinham sido muito boas. Ele não precisava se manifestar, porque era presidente, o problema era a turma. Todos disseram, alegado, que não houve nada. Cinco ministros do STJ e seis ministros do Supremo. Uma questão que qualquer aluno de primeiro ano sabe. Agora, como disse a professora Janaína, a deputada Janaína, em embargos de declaração de habeas corpus, que é um processo que qualquer um pode, de certo, não vê advogado. Tiver um réu preso, tiver um juiz que pode soltar e for injusta, qualquer um pode apresentar. Em embargos de declaração, se anula todas as decisões, dizendo que esses ministros do Supremo não sabiam o que é saber se o juiz é competente ou não. Os ministros do STJ não sabiam se ele era competente ou não. Os desembargadores não sabiam, o Sérgio Moro não sabia. Mas eu agora descobri que aquilo que qualquer aluno saberia, eu descobri agora. Gosto muito do ministro Joaquim, tenho um grande respeito, somos muito amigos, mas indiscutivelmente. Quando saiu no jornal, como disse a professora, a Danalum, a Danalum, quando ela disse, entende, que, afinal de contas, o que se tinha eram essas provas que, enfim, não foram impedidas de serem usadas, mas havia contra o presidente Lula, na prática, e os jornais também disseram de que ele fez isso para salvar a Lava Jato. Quem conhece o ministro Gilmar, que ia decidir no dia seguinte, se haveria ou não suspeição, eu tenho muita amizade com o Gilmar, temos diversos livros escritos juntos, entende, acho um constitucionalista da melhor categoria, mas nesse caso, ele estava contra o Moro. E quando o Gilmar toma a posição, todo mundo sabe de antemão, porque ele comenta com todo mundo antes, entende, quando ele disse que era para salvar a contradição do Gilmar, na esperança que o ministro Gilmar dissesse que perdeu o objeto, o processo para salvar a Lava Jato, todo mundo sabia que o ministro Gilmar não ia mudar o seu voto já definido, e foi o que aconteceu. Ele manteve e desfez a Lava Jato. E agora, o que é mais grave, e isso é o que me preocupa ao lado do direito, mas na parte da economia, o Brasil está pretendendo entrar na OCDE. Foi desmontada a Lava Jato. O que é que está dificultando no momento a entrada no Brasil na OCDE? Eles estão dizendo que o Brasil deixou de combater a corrupção, por causa do desmonte da Lava Jato. Quer dizer, o prejuízo para o país que está querendo entrar numa organização há muito tempo, e que agora estão revisando, porque dá a impressão que o Brasil voltou a querer viver na corrupção, porque houve o mensalão, houve o petrolão, houve devolução de dinheiro. É o que eu digo, corruptores sem corruptos, e isto por causa de uma decisão em embargos e declaração em habeas corpus. É algo monumental. Então,